Galerinha apaixonado por ferramentas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, nesse vídeo, quero mostrar a vocês este saca-filtro de óleo concorrente da G-Dore. Pessoal, muito show, muito top. Uma ferramenta que eu tenho há muito tempo aqui na garagem. Vamos às especificações dessa chave, desse saca-filtro de óleo concorrente. Pessoal, marca G-Dore, número 211 Brasil. Essa daqui, de forma específica, eu já tenho há muito tempo na garagem. Já utilizei para substituir muito filtro de óleo, pessoal. Eu sempre gostava de trocar o óleo dos meus carros aqui na garagem. Então, é uma chave que realmente eu usei bastante, viu? É boa. Marca G-Dore, pessoal. Indiscutível. Uma baita de uma ferramenta. Vamos às características da chave. Pessoal, o cabo é fabricado em aço G-Dore Vanadio. Todo esse cabo aqui em aço G-Dore Vanadio. Um aço especial da G-Dore, que a G-Dore utiliza na fabricação de suas ferramentas. A chave é fosfatizada, que dá um aspecto bem bacana, bem bonito na chave. Olha só, que legal. Uma chave legal. Bom, onde se usa esse tipo de ferramenta? Em tubulações e filtro de óleo, especificamente. Então, tem a corrente, como vocês podem observar, você coloca em volta do filtro de óleo, certo? Gancha aqui e você solta, tá? A corrente pega muito bem no filtro e faz a soltura do filtro. Desparafusa, tá? O filtro do motor. É uma ferramenta bem legal, bem bacana. Para quem faz aí a substituição do filtro de óleo, uma ferramenta imprescindível, né, pessoal? Não tem o que falar, né? O comprimento do cabo, tá? Dessa ponta até aqui, tem 280 milímetros, ou seja, 28 centímetros, tá? O comprimento da corrente, contando daqui até aqui na ponta, vai ter 360 milímetros, ou seja, 36 centímetros, tá? E a capacidade que abraça aqui essa corrente no filtro é de 4 polegadas, ou seja, 10,1 centímetro. Certo, pessoal? Essa chave aqui, eu não gosto de ficar falando preço, mas às vezes alguém, sempre algum inscrito pergunta, né? Na loja do mecânico, por exemplo, você vai encontrar ela por 120 reais. No mercado livre, se você fizer uma pesquisa, tem vários vendedores, você pode ter ofertas melhores, tá? É uma baita chave. Evidentemente, marca GEDORI, não tem o que se falar. GEDORI é GEDORI, né, pessoal? Olha aí, GEDORI, número 211, Brasil. Uma ferramenta de qualidade. Os elos aqui da corrente, aqui, é muito reforçado. Ou seja, uma ferramenta que eu tenho há muito tempo aqui na garagem, conforme já falei, já usei muito, e ela está nova. Então, é uma ferramenta bruta, uma ferramenta que, para o trabalho que ela desenvolve, dura muito, né? Então, vale todo investimento. O cabo é plastificado, né? É uma borracha. Tem lugares aqui para você colocar os dedos, tá vendo, pessoal? É um cabinho bem legal, bem bacana. Tranquilo também para as operações, é? No filtro de óleo, pessoal, ele não é... Você não recebe torque excessivo, nem pode, né? Você só encosta no motor ali, pronto. Então, a soltura dele é bem tranquila utilizando esse tipo de chave. Lógico, se você não tiver essa ferramenta específica, você não consegue tirar o filtro, né? Fica bem mais dificultoso. Eu, particularmente, gosto muito desse sistema concorrente. Você pode usar também tubulações para fazer soltura, né? Então, é bem legal, bem bacana. Uma ferramenta legal. E da marca GEDORI, né, pessoal? Ferramenta GEDORI, como eu disse, né? Tem qualidade. Se alguém tiver uma ferramenta dessa aí, deixa nos comentários aí o que você acha, a sua impressão. Eu tenho aqui... Quando vou substituir o óleo do carro, eu sempre procuro fazer. Às vezes o filtro fica em posições difíceis de tirar. Tem que tirar por baixo, que dificulta um pouco. Mas quando é possível, eu gosto de substituir o óleo do meu carro, trocar o filtro. Mas isso aí, cada um tem um gosto, né? É lógico. Como eu disse, tem filtros que ficam numa posição muito difícil para se tirar. Então, na hora de trocar, dá trabalho. Mas eu usei muito aqui, viu? Principalmente no meu Scorch Hobbit que eu tinha, eu substituí o lubrificante aqui do motor e o filtro também. E usei muito essa chave aqui da GEDORI, tá? Comprei ela, foi um belo do investimento na época, valeu. Já usei muito. Certo, pessoal? Vocês conheciam essa ferramenta aí? Deixem nos comentários aí, pessoal. Olha o tamanho da corrente, galerinha. Show, né? Tem aqui de corrente 36 centímetros. Tá? Uma corrente bem reforçada aí. Uma baita ferramenta. É isso aí, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês hoje é essa ferramenta, essa curiosidade aqui, tá? Esse saca-filtro aqui de óleo, concorrente. Uma baita ferramenta. Se você gostou, deixa o seu top like. Mete o dedo no like, porque o like ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Acione o sininho de notificação. Assim, todo vídeo que eu postar, o YouTube te notifica. E você fica por dentro aqui de todas as informações que eu trago. Produtos, review. Enfim, pessoal. Eu posto muito também informações e stories do YouTube. Acompanhe lá, galera. Tem o Instagram também. Eu posto fotos. Posto dicas lá. Ferramentas, máquinas, equipamentos. Parceiros. Tem o cupom dos parceiros aqui do canal, galerinha. Dá uma olhada abaixo do vídeo aí. Tem todos os cupons. E esse cupons aí que tem aí é para vocês mesmo, tá? Se vocês quiserem alguma ferramenta, entra no site, compra pelo site, aplica o cupom. Você vai obter desconto de 5%, 10%, até 20%, certo? Lojas Tabel, dá 10%. Tem a loja, que é o cupom MDG10. Tem a Heavy Dirty, Silvio10, que dá 10%. Tem a cutelaria Simum, pessoal, que dá 20% de desconto, que é SimumMG20. Tem o cupom também da distribuidora Croster, MDG, que dá 5% de desconto. Tem a cutelaria Marcio Rosa, que dá 5%. Então, fiquem ligados aí, pessoal. Tá dada a dica? Beleza. Um abração a todos. Até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui! 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 Obrigado.